Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui numa épica luta jurássica, no caso batalha jurássica aqui no Jurassic Evolution E temos aqui então para esta batalha o grupo de Dilophosaurus versus o grupo dos Deinônico versus o grupo do time da Bloom no caso, ela tá sendo feita aqui ainda, falta só ela Temos aí então essa épica batalha que está prestes a começar, então eu vou soltar primeiro aqui, na verdade eu acho que vou soltar em ordem eles, só vou esperar que a Bloom ficar pronta e aí a gente já começa Vai ser uma batalha então sem modificações, como vocês podem ver aqui ó, a única coisa que tá modificada, como você sabe, como é padrão, é aqui a skin né, pra gente diferenciar os participantes e também pra gente poder pegar aqui a skin da Bloom e da Echo e da Charlie e da Delta Beleza? Então já estão prontos aqui, vocês podem ver aqui ó, que o time do Deinônico tem 42 de ataque e 13 de defesa, o time do Dilophosaurus reúne um poder de 47 de ataque e 15 de defesa Enquanto aqui o do Velociraptor é 60 de ataque e 16 de defesa, então aí de defesa ela é a maior e de ataque também é a maior Pode ser que o time da Bloom vença aí, tem grandes chances aí de vencer, justamente por causa do ataque e da defesa que é maior, porém como é muita gente lutando, muitos participantes, muitos dinossauros lutando aqui Então pode ser que o time não saia vencedor né, pode ser que saia machucado e vá lutar um com o outro aí que tem 100%, não sei Bom, ela está pronta aqui então, eu já vou liberar todos eles, vou liberar aqui então, já todos, peraí, vamos liberar desse lado também, todos Liberando todos e desse aqui também, todos, eu vou aproveitar enquanto ela está saindo aqui, já muda o nome também pra gente poder identificar melhor né Vamos lá, aqui já está saindo aqui então a Delta, vamos só esperar ela sair aqui pra gente modificar o nome dela Ali talvez já vai começar algumas batalhas, vamos aí, sai Delta A Delta como sempre é a primeira né, a primeira que sai aqui Delta, beleza então, lá já está começando algumas batalhas, temos aqui então Deinônico vs Dilophosaurus 75 e 80, estão se mordendo aqui Ó lá do outro lado está vindo, a Charlie também está vindo Aqui vai ter já Deinônico vs Velociraptor Vamos já modificar o nome aqui então Aqui é a Charlie Como a gente sabe Charlie, pronto Aqui está rolando a batalha, lá parece que vai terminar E aqui outra vai começar Vamos ver Aqui está 42 e 26 Aqui eles vão fazer aquela pausinha né A Echo já está saindo ali Aqui já está acontecendo outra batalha Ocorrendo outra batalha Vamos só pegar e modificar aqui né Botar a Echo É bem igual esse skin galera, é bem laranja Igual Aqui já está acabando, aqui acabou Quem venceu aqui foi o Dilophosaurus Derrotou o Deinônico Vai esperar aqui Pulou na cabeça dele Já era Aqui o Velociraptor venceu o Deinônico Vamos ver aqui Aqui é a batalha 76 e 46 Aqui a Blue recém saiu Vamos lá Blue Mudar o nome aqui certinho Pronto Agora temos todos aqui ó A Delta A Blue A Charlie E a Echo que já está lutando aqui ó Vamos ver 46 e 21 Beleza Aqui já acabou Mais um Dilophosaurus derrotado Acho que a gente já tem mais um aqui né Não, é um Deinônico na verdade E aqui é outro Deinônico O time do Deinônico está em falta aqui galera Está tomando uma surra Aqui está 44 e 20 Vamos ver 49 e 24 E 1 Agora acabou aqui Mais um Dilophosaurus derrotado Aqui outro Dilophosaurus derrotado Lá também Ao mesmo tempo ainda O Deinônico derrotado Aqui já era também Opa, o time da Blue aqui Então está pesado galera Está pesado Todos estão vivos ainda E bem Só ficou um Dilophosaurus aqui agora Vamos ver Quem será que vai ser derrotado aqui Do time da Blue Ninguém, será? O time da Blue dando uma surra Vamos ver Opa, a Blue que vai chamar para o fight Aqui o Dilophosaurus Vamos ver A última batalha aqui então Para finalizar Vamos observar Mordeu 20 58 Mordeu no pescoço ali Que a gente viu Tacou veneninho na cara Aquela está com 32 O outro deve estar com mais ou menos uns 20 É Vamos ver de perto Tomou, já era E agora vai ser devorado pela Blue A Blue derrotou aqui então O Dilophosaurus Vamos ver Já era Então venceu O time da Blue aí Foi vencedor dessa partida Sobreviveu aí então Todos na verdade A Charlie, a Delta A Echo e a Blue A Blue derrotou dois Muito bom Cada um derrotou um E os outros aqui foram derrotados Caraca galera Foram todos derrotados E beleza Para fazer um bônus aí Então galera Eu vou trazer mais uma batalha aí E dessa vez Eu vou colocar Um a mais no time aqui Dos Deinônicos E um a mais no time Dos Dilophosaurus Beleza Para lutarem aqui Contra o time da Blue Já que foi vencedor Então esse primeiro round aí Foi do time da Blue Então não tiramos o mérito né Só vamos acrescentar Mais uma batalha extra aí Para a gente se divertir Vamos lá então Beleza Competidores prontos Já Eu já vou soltar aqui então Vou soltar primeiro o time da Blue Depois eu vou soltar os Deinônicos Depois os Dilophosaurus Aqui vocês podem ver Que eu já coloquei Cinco agora E aqui também tem Cinco A recém já está finalizando aqui E beleza Vamos começar então Eu já vou liberar aqui A Blue também já está quase saindo Mas até todos serem liberados Eu acredito que ela já vai Estar pronta sim Daí a gente libera Vamos liberando aqui agora O time do Deinônico E depois Aqui o Dilophosaurus E pronto galera Todos liberados já Beleza Agora é só esperar Agora tem mais galera Aqui está 90% ainda Mas até eles saírem aqui Já vai ter liberado Vou colocar aqui o nome né A gente não pode esquecer Aqui como sempre é a Delta A primeira que sai A Delta é a primeira né Da treta Sempre galera Já é ícone do canal aqui Beleza então Já estou se mordendo ali ok Aqui já está pronto Já posso liberar Como vocês viram Aqui a Charlie já está saindo quase Aqui estão se mordendo ainda Beleza Como é que colocar o nome né A Charlie Só para a gente Não se perder depois Aqui está saindo ainda Tem os Dilophosaurus lá se reunindo Vai ser meio perigoso né Porque pode ser que aqui o time dos Dilophosaurus Lute com os Deinônicos E aí depois vai ficar sobrando aqui Os Dilophosaurus E os Dilophosaurus né Podem acabar eliminando o resto Aqui já acabou A Delta derrotou o Deinônico Ela ficou com 53 de vida Do Kayeco aqui agora Ó os Dilophosaurus estão só se reunindo lá galera É perigoso isso Perigoso E aqui né A Blue saindo por último Ih a Delta já foi Nossa a Delta não quer nem saber galera A Delta não quer nem saber Vamos botar aqui a Blue né Claro Vou botar a Blue aqui Foi Ó finalmente vai ter aqui os Dilophosaurus entrando em ação Estamos vendo aqui agora a Blue versus o Dilophosaurus Lá em cima vai Velos Lutando Raptores né Aqui tem o Dilophosaurus sobrando Com 100 de vida Ali a Echo venceu E a Blue aqui está lutando com o Dilophosaurus Eu não sei agora galera Se o time da Blue vai vencer Porque como vocês podem ver aqui ó Eles estão com muita pouca vida já O time da Blue Porque enfrentou o time dos Deinônicos Ainda tem mais um Deinônico saindo Eu acho que esse Esse Deinônico tem que enfrentar um dos Dilophosaurus Para pelo menos amenizar né A batalha Eu acho que vai ter ali luta mesmo Por enquanto eles estão se mordendo É lá vai ter uma luta de Deinônico versus Dilophosaurus Versus Dilophosaurus aqui ó Beleza vamos ver Aqui a Blue derrotou um Dilophosaurus Ok Aqui um Deinônico derrotou a Delta Delta como sempre morrendo aí no início Bah que também a Charlie já era galera Perdemos a Charlie já Charlie eliminada E aqui o Dilophosaurus está com 100% E aqui está com 52% a Blue Vamos ver Eu acho que o time dos Dilophosaurus Vamos ver se é esse extra Tá por enquanto aqui está padrão 14 e ali 50 79 e 54 Vamos ver Aqui está 79 e 33 A Echo foi eliminada ali Vamos ver Aqui está 11 e 59 E aqui a Blue foi eliminada né E lá O Deinônico foi eliminado Tinha outro Deinônico vivo Eu nem tinha visto Caraca Tá agora sobrou 3 4 Dilophosaurus né A menos que essa batalha aqui Resulte Na morte Do Dilophosaurus Aí vai sobrar 3 Dilophosaurus Vamos ver Está Deinônico ainda Vamos olhar Tá beleza 55 caralho Eu acho que vai vencer O time dos Dilophosaurus venceram E só tiveram Uma baixa Ainda por cima Olha aqui Está com 18 Não tem como ele enfrentar Os outros estão com 56 66 63 57 E aqui está com 50 E ele já foi enfrentar O que tinha mais vida Aqui ainda 54 64 Desculpa E agora está com 1 Já era O time dos Dilophosaurus Venceram aqui Então O extra né Na verdade Lembrando que o primeiro round Assim o time da Blue Venceu Esse aqui é só um extra Colocando a mais aqui Já que o time da Blue Sobreviveu por inteiro né E agora eles foram eliminados E quem sobreviveu Aqui só teve uma baixa Foi o time dos Dilophosaurus Bom galera Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Não se esqueça De colocar As próximas batalhas Que vocês querem E também me seguir No Facebook E Instagram Aí na descrição Tá Até mais E tchau Fui E tchau